Não é a letra aqui que tá me... Se fosse pra mim, dizia... Vem pro carrete, pra não pegar a letra. Vê os complexos. Por e as minhas... Na corte, irmão. Não é a letra. Não é a letra, irmão. Não é a letra, irmão. Pagamota a letra... Pagamota a letra. Não é a letra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL